Música Ó, já compartilhei, a Andrea Marra tá perguntando, cadê vocês? Tamo aqui, pô, placar ao vivo, quase meio-dia e 30, cravado, meio-dia e 35, é isso? Acho que é, o juiz apitou, o jogo começou, e eu vou acelerar hoje, porque, eu tô me sentindo com moral, o cara veio dirigindo de Santos, especialmente para este programa, e aterrizou aqui no estúdio da revista Placar, e tá encantado com a vista, mas parece que em Santos ele mora 4 andares acima ainda do 23º. Elano Bluber, uma salva de palmas pra ele! Ah, parceiro! Obrigado. Obrigado você, cara, você tá louco? Tava devendo, né? Pô! Faz um tempo já, obrigado, essa vista, né, maravilhosa, São Paulo, terra boa, vale a pena, obrigado! É que é muito compromisso, a gente ficava tentando, não, quando o Santos vier jogar em São Paulo, te pega no hotel, pá, não sei o que, acabou que veio do jeito mais difícil, né? Você pegou o carro e veio dirigindo até aqui. Não, mas eu gosto assim, sempre, mesmo quando eu jogava, eu gosto de eu conduzir as minhas coisas, tinha os assessores, tinha uma coisa ou outra, mas eu sempre gostei de conduzir as minhas coisas, eu acho que evolui, eu acho que eu evoluo com isso. É curioso você falar isso, que você já é de uma época, porque você parou de jogar ano passado, né? Seis meses. É, na Maciota, né? A gente nem, quando eu te sugeri aqui, eu falei, vamos trazer o Elano, que é bom trazer alguém que ainda tá jogando, eu falei, caramba, mas o Elano não parou? Eu falei, parou? Mas como assim, ele tava jogando até outro dia, você parou meio assim, né, a francesa. É, a minha carreira foi assim também, né? As minhas transferências, elas sempre saíram de um dia pro outro, já tava meio que acontecendo, eu pegava e saía. Então assim, foi bem positivo parar, minha carreira foi bem legal, mas assim, é uma oportunidade de trabalho muito bacana e eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo. E é legal você falar que gosta de cuidar das tuas coisas, porque você é de uma geração que o jogador meio que fica blindado, né? Porque ele tem, já sobe da base com o assessor, com o empresário, tem sempre cinco caras atrás que você não sabe direito o que eles fazem ali, né? Só que todas as pessoas precisam entender que quem tem que mandar é o atleta. É o atleta. É o atleta, que ele é o dono da situação. Ele que joga, ele que é xingado, ele que faz gol, ele que erra gol. Ele que é cobrado, né? Ele que é cobrado. Então eu acho que eu, particularmente, sempre escolhi pra onde eu quis ir, quanto eu ia ganhar. Então acho que isso me fez um pouco melhor. E é o tipo de experiência que você passa pra garotada no Santos hoje, porque eu sei que você é um cara, mesmo trabalhando no profissional, é muito ligado na base. Inclusive, antes de vir pra cá hoje, você deu uma passada lá na base pra dar uma espiada antes de subir, né? Eu passei lá no Sub-11. Eu sempre dou uma mesclada, porque eu aprendo muito lá, né? E eu não desvalorizo os empresários, as pessoas que trabalham, né? Mas eu acho importante eu estar perto das famílias, né? Principalmente dos atletas que estão na base do Santos. Pra eu passar um pouco dessa experiência, porque o futuro, esses empresários não vão continuar na vida inteira desses moleques. Ele vai ter uma parte e depois já não vai fazer mais parte da vida desses moleques. Quem vai fazer parte vai ser o atleta, a família dele, que ele possa construir uma família, juntamente com os pais. Então, é só mais essa experiência pra que os pais estejam cientes daquilo que estão acontecendo na vida dos seus filhos. Não deixar totalmente as coisas na mão dos empresários, porque temos pessoas boas, com certeza. Mas no futuro, se vem a ter algum tipo de prejuízo, depois não vai ter tempo de recuperar. Então é bom que você esteja ciente, conduzindo a vida de uma maneira junto com o empresário, pra que você saiba o que está sendo feito e acontecendo. Pois é, o empresário sendo bom ou ruim, o jogador tem que ter uma voz ativa, né? Com certeza. E participar das coisas, e não se esconder atrás dessa blindagem que o próprio meio do futebol cria, né? É, você não pode, é difícil falar, pô, mas o cara vai participar da negociação? Não. O time A está te querendo. A gente está fazendo esse tipo de negociação, eu particularmente fazia assim, eu quero ganhar X. Acima disso, o que vocês negociarem, não quero nem saber, mas eu quero X. Então é bom você ter um valor pra você passar, porque às vezes sai muitas histórias, foi pra mais, foi pra menos e você não soube, não. Então eu quero X, esse aqui é meu. O restante que foi negociado, não quero nem saber pra quem foi e como foi. Não quero fazer parte dessas coisas. Mas é importante que você tenha os valores, o interesse e como está sendo feito. Que é o que nós somos, eu, como ex-atleta, eu era o principal envolvimento, era eu. Era o principal interessado, né? Interessado, você era eu. Então eu queria saber como era ser minha casa, onde ia ser minha casa, quais são as minhas passagens, quantas passagens eu teria, tudo aquilo que ia fazer bem pra mim, eu queria. Em cima daquilo que fosse, além daquilo que era negociável, acho que o empresário tentou o direito. E eu, e os empresários aqui, os meninos que trabalharam comigo, né? Pô, muito grato a todos eles. Mas eles não faziam nada sem mim, porque muitas coisas eu não concordava e fazia do meu jeito. Agora, falando em transferência, um assunto quente, tem um amigo Neymar aí, tu acha que ele fica ou que ele vai? Uma experiência, assim, de negociação, eu não pergunto. Tanto é que eu não pergunto, eu não entro num assunto profissional, assim, desse sentido. Mas pela experiência que eu tenho, que se tivesse que ir, já tinha ido. Entendi. Porque, se a gente for pensar, os valores já são absurdos. Astronômico. O Neymar vale muito. Mas eu acho, assim, minha experiência, que se tivesse que acontecer, já teria acontecido. Porque só precisa, depende dele. Só depende dele. E eu acho que o Barcelona é um peso muito grande também, pra você sair, assim, de uma hora pra outra. Porque o Barcelona já é uma realidade. E o Paris, apesar de ser tudo, os valores, os atletas são fantásticos, mas é uma formação. Então é uma incógnita. E você acha que ele vai conseguir ser protagonista no Barcelona enquanto o Messi estiver ali? Ou vai ter que esperar o Messi largar o osso mesmo? É, ele vem a questão de tempo, né? O Neymar. Mas eu acho que o principal momento do Neymar como protagonista no Barça foi o momento que ele decidiu o jogo contra o PSG. Justamente contra o PSG, né? Ele pegou a bola e ali ele subiu muito mais de patamar, porque na Europa a gente sabe como funciona. Às vezes algumas pessoas têm um pé atrás com algumas situações. E naquele momento o Neymar passou a ser igual a Cristiano Ronaldo e Messi, com certeza. Então é uma questão do tempo. A gente fala, ele não vai ser. Como a gente não pode afirmar isso? Como a gente, eu sempre costumo dizer, os gênios da bola não dá pra gente contestar, porque uma hora ou outra ele vai fazer a gente calar a boca. Vai fazer morder a língua, né? O Ronaldo, quantas vezes isso aconteceu com o Ronaldo, Romário, Zico, entre outros por aí, que você fala qualquer coisa, vai passar cinco meses ou dois meses o cara faz coisas que a gente fala. Putz, como é que ele fez isso? Não, o próprio Neymar, quando o Barcelona começou a reagir naquele jogo, os narradores e comentaristas não acreditavam. De repente o cara bate a bola de barra do braço, que nem você falou. Faz aquele gol de falta, sofre no pênalti, pá, não sei o que, ele vira o jogo, né? Exatamente. Então, esses caras, esses nomes que nós estamos falando, né? Só eles conseguem fazer isso. Entendeu? Eles nasceram pra isso. Esses caras nasceram pra isso. Normalmente você vê o cara marcado, normalmente você não toca a bola, você dá a bola pra outro. E esses caras não, marcados eu tocava, porque eu sabia que alguma coisa ia sair. Tu sabe quando o cara é uma força da natureza, né? É simples assim. Senhoras e senhores, Elano Blumer na área, mãe de sua pergunta, compartilhe a live pros teus amigos, curta a página da Placar. Deixa eu ver aqui. Bora Herr, diz o Neto Silva. Fábio diz que tá na área também. Amanda Moura, irmã do Rafael Moura, tá assistindo. A Xirra, que é a irmã do Rimeia, afinal de contas. Deixa eu ver. Anderson Pontini. RR, boa tarde. Pergunta pro Elano, agora como dirigente. Dirigente não, né? Auxiliar. Auxiliar técnico. O que ele acha de jogadores que jogam oportunidades fora por erros fora de campo, como por exemplo agora o Centurion, que aprontou de novo. Vamos tirar o nome da pergunta e vou resumir pro Elano. Como é que você se sente quando vê um colega jogar uma carreira fora por algo que acontece fora do campo? Olha, gente, eu particularmente, assim, eu hoje como auxiliar e vou seguir a minha carreira, por isso que eu parei de jogar e quero aprender por mais dois, dois, uns dois anos no mínimo. A gente passa por situações, assim, eu vivi isso como atleta e vou poder viver com situações como essa, que não vai ser a primeira e nem a última. Não dá pra você julgar que o cara não faça nada. Porque também, nós temos, o atleta, ele tem uma vida muito fechada. Então, às vezes, no momento que ele tá livre, ele quer fazer alguma coisa. Que também eu acho que não tem como tirar esse direito do atleta, entendeu? Eu acho que você tem que ser parceiro, trocar uma ideia. Pra você ter, pô, faz a hora certa, depois de uma situação que você tem um dia livre, se você puder fazer durante o dia, faz durante o dia. Porque à noite é bom pra você descansar, porque você precisa do seu corpo pro outro dia. Então, à noite, ela, o repouso da noite, ele é extremamente importante. Então, assim, é difícil dar dó, e assim eu fico triste como um ex-atleta, quando o cara se perde na carreira por situações fora do campo. Aí sim é triste. Eu, particularmente, eu procuro conversar, porque não dá pra gente julgar. Pô, você não pode, você não vai fazer, porque acho que fica pior, acho que tem que ter uma troca. Agora, é triste, né? Quando você vê alguns atletas na carreira, né? Se perderam por situações fora do campo e de muita qualidade. Então, isso aí me deixa muito chateado. É bom que por tudo que você passou, você pode também dar um testemunhal pro cara, né? Falar assim, ó, cara, eu fiz isso numa época, não foi legal, não vai por aí, que, pô, vai acabar mal, você não tá vendo agora, mas ali na frente o corpo vai te cobrar, né? É, o principal objetivo da minha carreira, assim, Rodrigo, desde que eu parei, eu converso com os moleques lá no Santos, eu peço pra eles, ó, eu não quero perder de vocês as amizades que eu tenho. Sabe, eu sei que tem um momento dos atletas que eu nem chego, que é o momento deles, hoje eu faço parte da comissão. Então, tem situações que eu nem me aproximo. Mas, por exemplo, às vezes só de eu olhar, eu sei que tá acontecendo alguma coisa. Então, eu tendo a liberdade de perguntar, eu consigo ter a verdade. Porque eu tenho uma proximidade e sinceridade com os meninos. Com o Santos, eu vou dizer. Mesmo com o Renato e o Ricardo, eu tenho essa liberdade. Então, eu acho que isso é importante. A integração de pessoas dentro de um time de futebol é extremamente importante. Eu vivi isso aí com o Tite, eu vi algumas palestras do Tite, eu achei que foi de extrema grandeza pra mim, assim, que foi a resposta de muita coisa. O Levira, ele é um cara muito aberto, um cara muito direto. Um cara que não... Ele mede as palavras, mas ele fala aquilo que tem que falar. Então, eu acho que a integração e esse diálogo de sinceridade dentro de um time de futebol, ele tem que existir, pra que o resultado possa fluir naturalmente. Muito bem. Então, você já vai levar de presente a placar do mês, com o seu adenor aqui na capa. Como diria Neto, diga-se que passagem é um baita de um sujeito, né? Um baita de um sujeito. Esse cara aqui é sensacional. A entrevista tá ótima. Essa é a placar do mês, que está nas bancas. Agora, Elano, falando de atualidade, tem aqui a camisa do David Braz, enfeitando a mesa. Deixa eu mostrar ela aqui em cima, vai. O David Braz é maluco, você sabe, né? Já foi mais. Foi o único cara que não levou a camisa pra mim. Ele levou o uniforme inteiro. Ele chegou com um meião, com um short, com tudo. Eu tenho guardado até hoje com muito carinho. Este clube aqui, meio que veio pelas beiradas. E quando a galera olhou, pô, o Santos tá em terceiro? Como assim? Tá todo mundo falando... Não. Olha só. Todo mundo falando dos três favoritos o ano inteiro, né? Os grandes elencos. Palmeiras, Atlético e Flamengo. Aí o Corinthians desponta como a quarta força do Paulistão, ganha o título, chega no brasileiro e começa. E aí não se falava muito no Santos e o peixe veio e pum. Terceiro lugar. Olha, desde que eu tô no Santos, cara, como atleta, desde que eu cheguei, vou fazer oito, nove anos de Santos. Nunca nós fomos favoritos em nada. É mesmo? É. Só naquela primeira época lá, né? Mas também não era. Também não era. No primeiro ano não era. Nem em 2004? 2002. 2002, não. 2002 não era. Nós éramos cotados pra cair. 2002. Porque era um time de moleque. Isso. Alguns treinadores falaram que time de moleque ganha jogos, mas não ganha... Títulos, né? Títulos. Então, assim, e tudo vai acontecendo no Santos. Porque no Santos, eu posso falar que eu joguei em alguns clubes. Eu nunca vivi nada como eu vivo no Santos. E as pessoas que chegam de fora falam a mesma coisa. de ambiente, de qualidade, de jovens, que é aquilo que nós estamos conversando ali em off. No Santos, nós temos uma base muito produtiva. E a torcida, ela é muito entendedora disso. Então, eles têm um pouco de paciência pra gente colocar os meninos. E nós temos um grupo lá muito mesclado. De estrangeiros, jogadores mais velhos, jogadores mais nobres, jogadores que estão chegando, os mais jovens. Então, assim, tudo isso que tá acontecendo, a gente já esperava. Eu já esperava. E eu tenho muita esperança que a gente consiga chegar muito mais longe, porque nós temos um time de muita qualidade. Nós ganhamos o último jogo agora com quatro jogadores que há um ano não jogavam. Que era o Daniel Guedes, o Nogueira, o Vecchio e o Alisson, que entrou. E o Vecchio já tinha marcado o gol no jogo anterior, né? No jogo na Vila contra o... Caramba, fugiu agora. O último jogo anterior do Santos. É, o jogo anterior. Caramba. A gente vai lembrar. Alguém vai lembrar aqui. Vamos lembrar. Vitória. Quanto vitória. Vitória. Exatamente. E o Bruno Henrique, que fez a pior partida dele depois de muito tempo, fez os três gols que o Levi falou na coletiva. Só o Levi pra falar isso. Sensacional, né? É, mas ele quis dizer em alguns lances, assim, que o Bruno Henrique deixou de executar de uma maneira melhor. Porque depende das partidas que o Bruno Henrique tava fazendo, eram partidas muito melhores. Algumas ele não fez os gols, mas ele participou de muita jogada. Então, ele quis dizer nessa situação, assim, mas... Porque ele também tem certa razão no que ele tá dizendo. Claro. A gente compreendo o dia a dia, mas sem falar da efetividade dos gols que ele fez, foi de muita qualidade. Tipo, o moleque, tu fez três gols, mas não jogou nada aí. Fica esperto. Só o Levi mesmo, né? Aliás, trabalhar com o Levi deve ser muito divertido, né? Carnavais. Tô, assim, muito feliz, porque eu ouvi até algumas coisas dele na chegada, a liberdade que ele me deu. Eu trabalhei com ele três jogos no banco. Ele pediu pra que eu ficasse como auxiliar com ele, e o Mater, no entendimento, muito legal. Então, assim, é muito legal quando eu vejo, assim, esse tipo de humildade. Acho que me ensina muito. Então, é muito gostoso trabalhar assim. Ah, ele sabe que chegou num ambiente que você conhece muito bem de outros carnavais, né? Sim. Você tá no Santos, somando as duas passagens, quantos anos de Santos? Ah, jogando sete anos e meio. Então. Sete anos e meio jogando. Então, ele sabe que você era o único técnico invicto no Campeonato Brasileiro. Durante uma semana. Dois jogos, duas vitórias. Então, ele sabia que tinha que puxar você pra perto dele. É, mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Que geralmente não é o que acontece, né? Não é, não é. Mas, assim, eu fico feliz. Então, assim, feliz por ter tido esse entendimento. E feliz por ter, assim, trabalhado com uma pessoa que tem aí, vai tá fazendo 50 anos de carreira. Então, é uma resposta de algumas coisas, principalmente pessoal, muito legal pra que eu possa continuar minha carreira em paz. E você falou que já tá acostumado com a mídia não colocar o Santos como favorito. E, de repente, quando o pessoal olha, olha o Santos aí na terceira posição. De alguma forma, você acha que isso é bom pro clube? Dá um certo sossego que outras equipes que ficam muito badaladas acabam não tendo, assim? É, porque você tem que dar uma mesclada. Eu acho que o pezinho no chão é importante. Então, às vezes, quando falam menos, às vezes, até, em certas situações, tem que falar mais. Porque, às vezes, eles deixam de falar. Mas, assim, é bom que a gente vá pro fora. A gente consegue fazer um trabalho mais tranquilo. Que se é que no Brasil nós podemos fazer um trabalho no futebol mais tranquilo. Se é que existe isso no Brasil, né? Mas a gente consegue um pouquinho mais por fora, devido a essas situações aí. Mas por isso que eu fiquei enchendo o teu saco pra você, Fih, porque eu acho importante que o Peixe tenha o mesmo espaço na mídia que todos os outros clubes grandes de São Paulo. É, eu vou puxar a sardinha um pouco, né? Tu tem que respeitar mesmo, porque nós temos, nos últimos 10 anos, nós temos os melhores jogadores revelados da história do futebol brasileiro. Pois é. E, provavelmente, os mais bem vendidos também, né? É isso aí. Vem da baixada. Quem dá bola é o Santos. Deixa eu passar aqui nas perguntas de novo. Jair Henrique, elando no caminho certo, pegando experiência. E depois, sim, assumir um time grande. Você chegou a correr o risco de ter que pegar o Santos na marra, como o Senna e pegou o São Paulo na roubada, assim? Cara, do dia que eu parei, confesso pra você que eu converso com a minha esposa e falei assim, o auxiliar, ele nunca pega o time numa situação boa. Nunca. Porque senão, o treinador ia ser demitido. Em alguma situação, o treinador ia demitido. E o treinador sai demitido quando o time tá mal. Claro. Né? Em alguma situação, tá mal. Aí eu falava pra ela assim, eu vou ter que me preparar em algum, porque eu não sei como se preparar, porque eu tô acabando de parar e faz quatro, cinco meses. A hora que eu pegar, vai tá ruim. Vai tá ruim. Mas assim, eu acho que foi uma grandeza tão grande dos atletas em comprar umas ideias que eu tenho já como atleta, eu tinha como atleta e eu pude elaborar nesses cinco meses trabalhando, que o Dorival foi importante também nesse crescimento, nesse entendimento, nos trabalhos que ele vem fazendo nesses tempos que ele fez pelo Santos. Trabalhei com ele quase dois anos jogando e esses meses que eu parei, trabalhei com ele. E aí me deu uma leitura muito legal juntamente com a ideia que eu passava dos atletas, que eu conheço cada um deles, eu procurei colocar cada um nas suas funções, as mudanças que eu fiz foi aquilo que eu achei que seria importante pro momento. Tá. E fui feliz porque os meninos foram extremamente obedientes e fizeram mérito totalmente dos atletas. Muito legal. Neto Silva, Elano é baita gente boa, não há quem não goste dele, segue o líder. Muita gente firme, vocês não tem noção, cara. Shafik Nau, Elano é exemplo, Douglas Bispo jogou muito. Moisés Torres, cara legal, muito simples. Engraçado, né? Desculpa te interromper. Se eu soubesse, eu tinha parado antes, pô. Todo lugar que eu passo agora é só elogio. Tá vendo só carinho, né, cara? Eu jogava demais, pô. Quando você jogava, eu nego, uau, assim pra cima. Mas é normal, é brincadeira. Ai, meu Deus. Douglas Dias, sorteia essa camisa aí, mas você tá louco, cara. A gente não pode sortear brinde que dá azar. Quando você ganha um presente, você não pode dar. Eu vou te mandar uma, então, pra você sortear pra eles. É, pra mim mesmo, ele não trouxe nada. David Braz trouxe o uniforme inteiro, ele não trouxe nem uma caneta do marketing do Santos. Fica tranquilo que eu vou mandar. Tô no compromisso. Mas vou mandar a minha, que eu não tenho, que eu parei. Manda uma de auxiliar técnico, não tem problema. Eu vou mandar a minha. Manda mesmo, acho que é mais diferente até do que a camisa de jogo. Vou trazer, vou trazer. Que mais? Luan Henrique, pedindo pra você contar uma história engraçada do Neymar aí. Deve ter um monte, né? Vou contar uma, então, que eu não contei. É. No jogo do Flamengo, que eu perdi o pênalti. Aquele do 4x3 na Vila? 5x4. 5x4. E nós voltando da seleção, eu falei pra ele, você não pega a bola, que eu vou bater o pênalti. E eu vou cavar. Ele falou, irmão, você tá ficando louco. Falei, irmão, vou cavar, pô. Ele falou, duvido. Vou cavar é fazer a cavadinha. Fazer a cavadinha. Não é cavar o pênalti, não. Cavar o pênalti. Isso. Aí ele falou, você é maluco. Falei, irmão, deixa eu, vou bater. Saiu o pênalti. Não sai o pênalti no jogo? Saiu mesmo. Ele já veio rindo e deu a bola. Aí eu fui, cavei. O Felipe foi e pegou a bola. Saiu brincando com a bola. E eu falei, caramba, que que eu fiz, né? Pode falar o nome mesmo. Que merda que eu fiz, mano. Aí ele abraçou eu assim, ó. Aí colocou a camisa na boca. Falou assim pra mim, irmão, você precisa ver sua cara. Porque comigo já aconteceu. Eu falei, irmão, sai daqui. Sai daqui. E ele falando outras coisas engraçadas. E eu, só que na hora, tanto ele me zoar, ele tava me zoando. E tu pilhadão ali. E eu puto, né? E eu queria rir, porque ele tava me zoando. Eu falei, irmão, sai daqui que eu vou rir, cara. Eu vou te bater, sai daqui. Aí ele me empurra, ele me empurra e sai correndo. Aí eu tiro a camisa e vou pro meio. Revoltado, mano. Eu perdi a bola. Naquele momento, em vez dele, ele abraçou eu, eu achei que ele ia falar, pô, valeu, guerreiro, vamos junto, não sei o quê. Conteste, tamo junto. Não, ele abraçou eu e falou assim, é, guerreiro, precisa ver sua cara. Aconteceu isso comigo já. Sua cara tá igual contra. Aí já pensou se tu perde o pelo, tu sai rindo e a câmera pega? Não, mas é que ele ficou me zoando. Então, por isso que tu não queria que ele... Eu puto, que, pô, acho que era 3x1 ou 4x1 pra nós naquele momento. Eu perdi, ele, achei que ele ia falar um negócio sério, ele veio me zoar, pô. É o jogo do Prêmio Puskas, do gol dele, né? É, isso aí, 5x4. E que o Ronaldinho mete aquela falta por baixo da barreira. Por baixo da barreira, por baixo da barreira. Que jogão, hein, bicho? Jogaço, jogaço. Ainda bem que não foi final, né? Foi um erro de um pênalti assim num jogo normal, senão eu tava ferrado. Mas que prazer fazer parte de um jogo desse, né, bicho? Sensacional. Um gênio parando, outro gênio surgindo. Sensacional. Você no bolo ali na vila. É, não quero nem saber, eu tô ali na história também, eu perdi o pênalti. Paulo Henrique Chaves, Elano, você é o cara, o exemplo da vila. Cara, tem mensagem abessa aqui, bicho. Mas eu preciso mostrar as tuas fotos, porque daqui a pouco você tem que voltar pra Santos, porque você vai dar treino hoje ainda, né? Três horas, né? Aliás, no treino, como é que você faz, como é que você divide o trabalho com o Levi? Você cuida de uma parte, de uma sessão da equipe e ele faz outra coisa? Como é que é o teu trabalho ali mesmo? Eu, por exemplo, eu chego lá no treino hoje, eu vou pra sala do Levi. Aí tem o Mater, que é auxiliar do Levi Cup, e eu sou auxiliar do clube, junto com o Marcelo Fernandes, do Chulapa. A gente, professor, o que o senhor vai fazer hoje? Ele monta o treino do jeito dele, o Mater, como vai fazer, e a gente vai junto, acompanha o trabalho. Se sobra alguém, aí a gente fala, quer que faça alguma coisa à parte, aí fica com a gente. A gente vai lá, mas a gente não faz nada por conta própria. A programação que a gente segue é a que o treinador quer. Entendi. Entendeu? E em cima disso, ele deixa a gente totalmente livre pra falar alguma situação que a gente tá vendo, pra dar uma mão, principalmente do jogo, do treino, a bola parada. Mais ou menos isso. Mas a gente, eu como auxiliar do clube, não tomo decisão nenhuma sem que o treinador autorize. Entendi. Porque você é da comissão fixa do Santos e ele trouxe o auxiliar que é dele. Dele. Mas assim, ele dá total liberdade pra eu que a gente possa participar também do treino. Que nem ontem, sempre depois dos jogos, ele gosta de fazer um coletivo contra alguma categoria do Santos com os meninos que não jogam. E aí, como eu e o Marcelo, a gente fica em convenção de buscar os meninos, montar o time e a gente dá o treino. Ele fica de fora olhando pra que a gente possa ter essa integração dos meninos da base junto com o profissional também. Você joga ainda, se precisar um pouquinho? Então, eu tô... Já tô até aqui, tô na entrevista aqui, tô participando, mas tô pensando no rachão já que eu faço parte do meu time, no time do David Braz, só perde. Tô ligado. Tá fraco. No rachão, você continua. Eles ganharam, eu fui viajar, que eu tive o compromisso lá em Londres. Isso. Eu fiquei uma semana fora, o time do David Braz ganhou os três rachões, direto. Aí eu voltei, nós ganhamos. Aí ele tá bravo. Voltou pra acabar com a palhaçada, né? Não, tá doido. Sensacional. Porque na Europa, você jogou lá há muito tempo, você sabe que às vezes o técnico fala pra auxiliar, ó, treina a zaga aqui pra mim. Tem isso, né? Não, mas existe isso. Existem essas situações, né? Ou faz um trabalho com os atacantes, os meias, o zagueiro, como o Marcelo Fernando foi zagueiro. Às vezes ele faz um trabalho com o zagueiro. Então, a gente divide as funções ali pra que todo mundo possa ficar dentro do trabalho, o que é interessante. Muito bem. Vamos mergulhar no arquivo do Elano na placar agora, rever umas fotos e lembrar de algumas histórias. Fábão, senta a pua. E aí, pelo uniforme você lembra do ano? Esse é 2010, Campeonato Paulista. Faz sete anos já essa foto. Isso aí, foi o ano que eu fui, a primeira vez que eu ganhei o Campeonato Paulista foi esse ano aí. A vantagem do uniforme do Santos é que fornecedor vai, fornecedor vem, o uniforme segue lindo. É lindo. É maravilhoso. Eu gosto muito. Eu sou... Aí, o listrado. Esse já é mais antigo, né? Aí, 2002. Esse é do ano do título brasileiro. A camisa era um pouco apertada. Cara, mas também, olha só, eu vou contar. Você que me contou isso, que quando o Santos foi apresentado esse uniforme e o goleiro reserva... Conta isso aí. Não, mas trouxeram a camisa menor. E essa camisa, cara, se tiver um quilo e meio acima, ferrou. Não dá. Gente, essa camisa aqui é GG. Vocês não estão entendendo. É, não. É do David Braz mesmo. O Renato usa, acho que é M, que ele gosta de dar um lance, né? Que ele tá forte. Cara, fica muito apertado. É incrível. Eu não consigo usar roupa muito assim. A minha roupa não fica... Eu uso, eu gosto de usar justa, mas não gosto de me apertar. Sim, sim. Mas essa daí, de 2002, é... Antigamente a camisa era larga mesmo. Olha aí. Essa aí era a M ainda, né? Nossa senhora. Sensacional. Libertadores. Agora já... Isso é 2011? Penharol. Paquembu. Essa aí é 2011. Penharol. Mujica de técnico, né? Gostei da foto, hein? Tá vendo? Se você não tiver essas aí, eu te mando. Eu não tenho. Essa aí, não. Eu te mando. Muito bonito. E essa aí? Essa aí... Deve ser em 2002 também? Eu acho que foi... Ah, não. BMG agora é. Essa aí foi em 2012, eu acho. 12? Foi 10 ou 11, cara? 10 ou 11. Foi 10 ou 11. 12 lucras. 10. 10 ou 11. BMG foi 10 ou 11. Você prefere jogar com esse uniforme listrado ou com esse tradicional brancão aí? Depende, depende. Eu gosto muito assim. Meu pai sempre brincava comigo. Fala, filho, não precisa jogar nada, mas tem que estar bonito no campo. Então eu gosto sempre de combinar minhas chuteiras. Você pode perceber que a chuteira, o uniforme branco, eu tava chuteira preta. Olha isso, cara. Eu gostava. Eu gosto sempre de combinar. Eu gostava muito de combinar as coisas assim, que eu acho mais bonito. Porque o uniforme é bonito, né? Chuteira preta é raiz, né, cara? É raiz. Eu acho bonito, né? É, pô. É bonito. Essa é a Libertadores, Paquembu. Tá aí, ó. Essa aí. Essa foto é linda. Tem essa foto aí. Agora, já pela seleção brasileira, Eu vou dizer uma coisa que eu disse lá fora. Porque às vezes o tempo vai passando, a gente esquece, né? Não fala mais. Na Copa de 2010, esse cara que tá aqui do lado, era o melhor jogador da seleção brasileira até então, até se machucar e não jogar contra a Holanda. Você deve ouvir isso de muita gente, né? No fundo, você sabe disso, que você tava numa fase sensacional e bem entrosado com quem tava ao teu redor. É o que a gente tava conversando ali, né? A Copa do Mundo, o alto nível é muito grande. O alto nível já se diz o que nós estamos falando de uma Copa do Mundo. É, o nível é grande mesmo. É um nível de atleta, de excelência, de físico, é muito grande. E mental. Você tem que ter uma força mental muito grande pra jogar uma Copa do Mundo. Eu costumo dizer assim, hoje, com mais experiência, eu costumo dizer pros meninos, que qualquer tipo de esporte que você vai fazer, a parte mental, eu acho que ela é 90%. A parte mental. Porque se você consegue ter tranquilidade nos momentos mais difíceis, você tem uma execução muito melhor. Uma execução melhor, porque você consegue executar com mais tranquilidade. O que você treinou, né? Eu treinei a parte física, a parte técnica. Mas a minha parte mental, durante um ano, eu comecei a trabalhar como? Eu conversava muito com as pessoas que já tinham jogado a Copa do Mundo, pessoas mais velhas que eu conhecia, que já tinham jogado a Copa do Mundo há 15, 20 anos atrás, pra eu tirar qualquer tipo de referência. Pra que eu pudesse chegar naquele momento e eu executar daquilo que eu achava, porque era um momento meu. E o entendimento que eu tinha com toda a equipe, eu acho que eu tive um desempenho muito bom. E você me disse que você se preparou seriamente durante um ano, já avisando a Copa do Mundo, né? Um ano, um ano. Inclusive a tua transferência do City pro Galatasaray já tem a ver com isso, né? Exatamente. Eu tive uma conversa com o presidente do Galatasaray na época, né? Que eu tava saindo do City e eu não queria ter saído da Inglaterra. A Inglaterra é maravilhosa, um campeonato fantástico. E o City crescendo, né? Você pegou bem o início do crescimento do City, né? Só que a Copa do Mundo pra mim era um objetivo, porque em 2006 eu tive a possibilidade de ir, mas quando eu fui pra Ucrânia, eu não fui mais convocado. Então eu não queria perder novamente a Copa do Mundo, que também tinha um sonho de ter jogado a Copa, né? Mas foi muito positivo no Galatasaray. Mas eles me deixaram eu fazer esse trabalho de um ano pra que eu pudesse jogar a Copa. Então foi um fator fantástico, assim. Minha esposa me ajudava a treinar. Você treinava? Fora o treinamento do clube, você fazia um treinamento à parte? Eu jogava só três jogos por mês no Galatasaray. Por isso que alguns jogos no Galatasaray eu tinha que ficar no banco. Entendi. Então eu fiz esse contrato e até redução de alguns valores também, porque me deram essa credibilidade. Foi muito, muito legal. Eu tenho um carinho muito grande pelo Galatasaray. E chegou tinindo na Copa do Mundo. Agora, Elano, se a gente passa da Holanda naquela partida, você acha que era time pra ganhar a Copa? Ganhava a Copa. Ganhava porque a Holanda foi uma fatalidade, né? Foram dez minutos de desligamento, se desligou naquele momento. Por isso que eu falo da excelência. O outro lado tinha grandes atletas, né? Mas nós fizemos um grande jogo, né? E infelizmente, em dez minutos acontece o que aconteceu. Cara, o primeiro tempo da seleção brasileira foi maravilhoso, né? Isso aí. O Vander Saas, se não me engano, o goleiro da Holanda, né? Fez uma defesa numa chapada do Kaká. Impressionante. Era dois a zero ali e matava o jogo. Aquela chapada típica do Kaká, né? Foi a cara dele, né? Não sei onde tá aquela chapada mais, né? Saiu de linha aquela chapada. Jamais. Tô enchendo o saco. Kakazinho, irmão. Não, saiu de linha porque depois dele ninguém mais faz o seu jogo. É verdade, é verdade, é verdade. Acho que a gente tá bombando aqui. Eu não sei nem que pergunta. Boa, Rodrigão. Ótima pergunta, sem generalizar. Não sei do que você tá falando, Renato. Eu tô lendo aqui. Temos ainda grandes craques a revelar ou acabou a safra de grandes jogadores? Pergunta o Davi Vianó. Acabou isso numa casa, isso não tem fim, né? Não tem fim, né? O que mais? Pergunta pro Elano, diz o Alexandre aqui, quando ele entendeu que era hora de parar de jogar. Você falou que parou meio a francesa, como foi toda a tua carreira, assim. Teve... Que dia deu um clique? Falei assim, pô, chega. É, alguma... No meio do ano passado, o presidente do Santos, o Modesto, me chamou pra me convidar pra ter uma função no clube. E eu falei, ah, vou dar uma pensada. E eu jogando ainda, né? Eu falei, ah, vou dar uma pensada e... Exatamente, eu quero ter a certeza do que eu vou fazer. Eu quero fazer em paz. Parar por completo. E aí eu tive a ideia de ser auxiliar, perguntei pra ele, falou que estaria tudo ok. Isso quatro, cinco meses depois, já aproximando do final do campeonato do Brasileiro do ano passado. Comuniquei ao Dorival que a minha ideia é eu ia parar. Alguns deles, eles não me concordavam. Falei, não, tu é louco, continuou jogando, não sei o quê. Só que eu peguei alguns números meus e eu não tava mais disposto a ficar viajando, não jogar, jogar pouco, sabe? Ficar longe da família. Aí eu tava desgastado com essa situação de concentração, viajar e não jogar. Eu fui um cara que joguei durante 20 anos, jogando direto, né? E eu gosto dos desafios, eu gosto de dificuldade, eu não gosto de ficar ali sentado no banco. Participando de muitas situações fora do campo. Mas o principal era jogar, não jogava. Falei, ah, não é o que eu quero. Aí chamei o presidente, falei que eu queria ser ele, falou que eu tava contratado. Aí fui pra minha casa, minha esposa já sabia de tudo que vinha acontecendo com a minha família, minhas filhas até meio que, ah, pai, ainda não, né? Que elas gostam de... Joga mais um pouquinho. Mas com o tempo elas foram entendendo também, então... Aí foi assim, em paz, parei tranquilo. Muita oração também, pra que eu tivesse um trabalho, um recomeço muito em paz, pra que eu tenha a cabeça pra fazer o que eu faço. Hoje eu bato minha pelada, jogo meu futebol, vou pra academia, venho aqui, vou jantar. Então eu tenho a minha liberdade, hoje é muito bom. Sensacional. E de alguma forma, talvez o fato de você ter parado e ficado no clube, que é a tua casa, talvez tenha aliviado um pouco o drama que é você largar o futebol, né? É como se você tivesse feito uma transição assim, mais suave de uma coisa pra outra. É, eu continuo, né? Pois é. É uma continuação do ex-atleta, pro ex-atleta, pra um cara que eu vou continuar minha carreira aí, estudando, aprendendo, buscando o conhecimento, pra que, daqui dois, três anos aí, eu possa seguir a minha carreira aí da maneira que eu acho, que eu tenho as minhas ideias, né? E eu quero seguir do meu jeito, e eu acho que as minhas ideias são boas. E aí como técnico mesmo, né? É, o primeiro momento é isso. Mas eu não pretendo assumir como treinador já. Tá. Entendeu? Eu quero pelo menos aí ter esse ano todo como um auxiliar, aprendendo, né? E buscando conhecimento, porque não é simples, né? Do dia pra noite a gente virar um treinador. As dificuldades são muito grandes. A gente viu o Rogério sofrendo bem agora. É, mas eu, desculpa até te interromper, assim, a situação do Rogério foi um pouco diferente, cara. Porque será que a gente não pegaria também? Então, você mesmo teve que pegar o abacaxi por dois jogos. Porque o clube, o São Paulo, precisava. Isso. Precisava, entendeu? Se fosse na minha situação, eu não tenho como eu afirmar que eu também não pegaria. Entendeu? Então, às vezes a pessoa fala, ele errou, ele pegou. Mas será que se outra pessoa fosse o Rogério Senna, ele também não pegaria? Não é simples assim, entendeu? Então, não dá pra julgar. Porque no momento, eu não posso falar aquilo que você acha. Ah, eu não sou o Rodrigo. Eu sou o Rodrigo, eu vou fazer isso. Não, eu não sei. A gente não sabe. Então, a afirmação é uma coisa muito... Ainda mais pra vocês que tem uma ligação com o clube muito emocional, né? Com o clube. Com o clube. Eu tenho certeza que o Rogério viu o momento do São Paulo e ele quis ajudar. Para de botar essa placa aí, você tá louco? Me dá isso aqui. Ele botou agora, acabou. É, os caras estão achando que é assim. Eles estão achando que lá do switcher vai acabar o programa por mim. Acaba quando a gente quiser aqui, cara. Não sei que vocês cortem o sinal. Mostra aí, Elana, a plaquinha. Aí, ó. Os caras fazendo pressão. Aí, ó. Aí, ó. Tá parecendo... Aqui, acabou. Aquela galera que pede pro juiz acabar porque já tá no discôndo. É, eu confesso que foi muito bom. Eu que... Eu ia ter ido mais mesmo, mais tempo. É pra você voltar isso aí, cara. Eu volto, eu volto. Volto com a camisa. Com a camisa e com o Fábio Luciano aqui, porque ele prometeu que quando você viesse ele viria. Ele não está aqui. É verdade. Porque ele embarcou ontem pros Estados Unidos pra comemorar o aniversário de casamento. Ah, e se a gente contar nossas histórias aqui, né? Não, aí duas horas de programa, né? Com o ídolo completamente no rival. Nós somos adversários. Santos e Corinthians, Galatasaray e Fenerbah. Ainda tem isso. Inter e Grêmio. Ponte Preta e Guarani. Tá bom já, né? Um dos melhores amigos. Hoje, um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida pessoal. Acho que na época a chapa esquentava, né? Pra ele também. Capita não sabe jogar nem jogo beneficente, cara. Capita da hora. Ele quer entrar mesmo. Sensacional. Quem jogou mais? Diego ou Robinho? Ah, para com isso. Os dois estão jogando muito ainda. O Diego, hein? Aliás, amanhã tem... Quem jogou mais, certeza que foram os dois. Agora, quem corria mais de dia sou eu. Eu tô assim, querendo te desejar boa sorte amanhã, mas o meu coração também não deixa muito. Não entramos nesse detalhe. Mas a Batata vai ser um grande jogo novamente. Na Vila, né? Na Vila, grande jogo. Copa do Brasil, amanhã à noite. Que horas é o jogo, Elano? 21 e 45. 21 e 45. Santos e Flamengo. Santos tem que tirar uma diferença. 2 a 0. De 2 a 0. Jogo duro. Jogo duro. Mas é um jogão. Duas grandes equipes. Boa sorte. Pinheiro. Obrigado, hein? Tamo junto. Valeu. Volta, hein? Obrigado. Voltarei. Fala, cara. O Viva amanhã com o Paulo Bonfá. Tirem as crianças da sala. Elano Blumer volta numa próxima oportunidade. Junto com o Fábio Aluciano. O Capita, pra gente resenhar mais. Isso aí. Fechados. Tchau, galera. Abraço.